Também tem algumas novidades, essa última versão do Premiere, que é legal a gente saber. Então, eu vou trabalhar, vou mostrar para vocês como que faz texto. Então, vamos dizer que eu tenho aqui esse arquivo, pode ser, o do oceano mesmo, vou manter ele aqui. E eu quero um novo arquivo de texto, file new title, ctrl T. Dou um ok, ele vai abrir essa janela aqui para mim. Onde eu posso, com esse arquivo aqui, fazer um clique só, para escrever meu arquivo. Porque se eu vier aqui e fizer clique nele, e clicar e arrastar, eu vou gerar uma caixa de texto. E não é exatamente o que eu quero, tá? Caixa de texto é para InDesign, isso aqui é Premiere, não tem muito sentido usar caixa de texto. Então, eu faço um clique só, e para poder escrever, por exemplo, Rodolfo. Então, vou escrever aqui, qualquer coisa, Rodolfo. E vou vir aqui, e vou aumentar ele, ó. Com shift, eu consigo manter a proporção. Consigo movimentar de um lado para o outro, consigo rotacionar. Só aperto shift, eu consigo rotacionar exatamente 90 graus, certo? Consigo clicar aqui dentro e ir mudando, ó, com a barrinha, com a setinha do teclado para baixo, os tipos de fonte. Consigo mudar aqui a cor dele, se eu quiser. Ó, quero vermelho, enfim, eu vou deixar branco mesmo que eu prefiro. Tem várias opções aqui para você brincar com ele. Eu vou colocar aqui a fonte impact, que é uma fonte um pouco mais grossa. E vou diminuir ele um pouquinho de tamanho. Eu vou colocar ele aqui. Beleza. Tem opção de borda, de sombra. É uma questão de você provar aqui um por um, ver o que ele vai fazendo. Tem opções já prontas aqui embaixo, que você também pode escolher e ver o que ele te dá. Nesse caso, eu vou simplesmente fechar. Quando você terminou de configurar o texto do jeito que você quer, você fecha ele. Ele fica salvo aqui em cima. Você vem e arrasta ele, como um arquivo normal para cima do seu vídeo, ó. Certo? Se você quiser, pode fazer, ó, Ctrl D, para fazer o... Vamos apagar esse cara aqui, senão ele não vai deixar eu tomar. Vamos pegar aqui transição, video transition, dissolve, tá aqui ó, cross dissolve. Eu posso, com ele selecionado aqui, fazer Ctrl D e ele vai fazer como se fosse um fade out, ó. Certo? Ele funciona os mesmos parâmetros aqui, ó, para animar. Se eu selecionar ele e vier aqui em controle de efeitos, tá aqui ó. Scale, eu consigo diminuir, marcar o keyframe nele, vir aqui e crescer ele, ó. Além de aumentar ele assim, eu também, se eu quiser, posso aplicar qualquer efeito que seja compatível com ele aqui, ó, de vídeo. Gaussian Blur, posso colocar nele aqui também. E vamos dizer que além dele crescer, eu também quero que ele venha do Gaussian Blur. Então, eu vou colocar ele fora de foco. Clico na flechinha, coloco aqui zero. Então, ele vai ter esse movimento aqui. E isso tudo em cima do... de vídeo, se eu quiser, ó. Certo? Ó. Então, esse daí é o texto, não tem erro. Ele é simples assim de usar mesmo. É simples e fácil. E ele tem uma novidade muito legal, é... Aqui nessa nova versão Creative Cloud 2018, que se você vier aqui em Window, Essential Graphics, veja que ele vai te dar aqui várias opções. Eu posso, inclusive, arrastar essa pastinha para esse lado aqui, ó. Que daí eu consigo entrar uma por uma aqui e ver, por exemplo, Sport Package. Então, eu entro aqui. Ele tem, por exemplo, aqui uma legendinha, ó. Que se eu quiser, eu posso arrastar para a linha do tempo. Ele vai dizer que eu não tenho as mesmas fontes dele aqui. Eu vou dizer, ok, posso cancelar. E repare que se eu aumentar aqui... Vamos colocar aqui. Rodou uma janelinha só. Ó. Eu tenho aqui esse arquivo, que é um arquivo do After Effects. Esse aqui, no caso, não está animado, mas geralmente vem com animação esses aí. E ele está por cima. Eu posso colocar ele por cima do vídeo, ó. Certo? E ele está editável. É só eu clicar em cima dele. Vim aqui em controle de... De... Em controle de efeitos? Não, perdão. Eu tenho que estar com coisa aberta aqui, ó. Posso fazer duplo clique. Vamos achar a janela dele aqui. Essential Graphics. Está aqui, ó. Com essa janelinha aqui, ao invés de Sport Team, eu posso colocar Rodolfo. Ó. Ele atualiza. E ao invés de For The Win, eu posso colocar, sei lá, nananana. Está vendo, ó. Tem a cor dele que é editável. Então, além desse cara aqui, ele tem várias outras opções para você também, ó. Se você voltar aqui, ó. É... Essential Graphics. Tem Sport Package. É uma questão de você provar aqui. Tem... Social Media. É... Vários gráficos para você, ó. Basic Title. É... Ó. Subtítulo tem aqui. Você pode meter aqui na linha do tempo. Vim aqui no começo. Clicar nele. Aí, você escreve aqui o teu texto. Você pode mudar a cor, parágrafo, tudo. É excelente esse Essential Graphics. Ele te dá aqui, ó. Em Browse, ele te dá várias opções. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo. News Package. Ó. Ele te dá como se fosse uma abertura. News Intro. Se eu arrastar ele para a linha do tempo... É um arquivo do After Effects. Não precisa ter o After Effects instalado na tua máquina. O que é melhor de tudo. Isso tudo vem editável, ó. Então, você consegue visualizar, ó. A tua animação. Ao invés de full, vou colocar ela aqui em um quarto. Que daí a gente consegue visualizar melhor. Ó. Eu precisaria dar o render para ele rodar direito, eu acho. Vamos ver. Ó. Ele roda meio travando. Mas tem essa pequena animação aqui, ó. Certo? Se você quer mudar o nome aqui. Você coloca aqui, ó. Nananana. Nananana. Esse aqui vai atualizar. O D. Você também consegue colocar aqui. Tê, 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 tê. E você também consegue brincar um pouquinho com as cores, ó. Se eu não quero essa cor. Se eu quero azul. Beleza. Esse cara vai azul. Esse aqui ao invés de vermelho vai verde. A cor do texto também, ó. Eu quero o branco. Esse texto. O outro texto eu quero essa cor aqui. Ó. Então, você consegue ir configurando ele. Tem várias opções. É uma questão de você provar. É o mesmo esquema. Vem aqui em Browse. Escolhe. Em qual pasta dessas aqui você quer, ó. Arrasta para cá o seu arquivo. E uma vez que você tem ele aqui, ó. O teu nome aqui. Você pode vir e colocar o seu nome aqui. E ele vai manter a animação de entrada. A animação de saída. Igualzinho. Então, é uma ferramenta excelente para a gente brincar no programa. Tá? Eu vou colocar aqui Rodolfo 1 de volta. Rodolfo 2 de volta. E eu vou colocar aqui reset. Que eu baguncei demais. Ó. Beleza. Voltou a ajustar. Tchau. Obrigado.